Eu estou aqui no mundo de Dragon Ball E o meu objetivo é sobreviver como Madin e evoluir o máximo que eu conseguir E finalmente sair de Nubre e chegar até o nível Pro Então sejam todos bem-vindos ao Dragon Cube Z Opa, mas já bora lá que eu sou o Madin E eu vou viver no mundo de Dragon Ball como Madin E o meu objetivo é sair do estágio Nubre e chegar até o estágio Pro Pra eu chegar no estágio Pro do Madin, eu tenho que conseguir fazer o Madin Total Que se precisa do Madin Super, o Super precisa do Madin Maligno E o maligno precisa do Madin Base Que é esse daqui que eu tenho Ou seja, meus objetivos vão ser bem difíceis E como eu tenho que viver aqui no mundo de Dragon Ball A primeira coisa que eu vou estar fazendo é a minha casa Exato galera, porque eu tenho que ter uma casa Se eu vou sobreviver no mundo de Dragon Ball, eu tenho que ter uma casa Então eu já separei aqui o baú com alguns recursos Que vai ser os recursos que eu vou estar fazendo na minha casa Então eu já vou transformar aqui em madeira normal E já vou começar a marcação da minha casa Bom rapaziada, finalmente está pronta a minha casa E essa daqui é a casa do maluco 1007 Ou seja, do nosso querido Madin Boo Ou Madin Boo 1007 Peguei né, gostou Madin 1007, que nome da hora Eu fiz uma casa que ela não é tão bonita Mas ela está desse jeito aqui porque ela é padrão Dragon Ball Eu acho que as casas do Dragon Ball é bem desse estilo assim Bem nesse padrãozinho Então eu tentei fazer então a casa do padrão Dragon Ball E ficou bem bonitinha e eu curti o resultado E aqui na frente eu também fiz a casinha do Goku criança Pra quem já assistiu Dragon Ball clássico sabe que o Goku tem uma casinha E ela é desse jeito aqui E essa casinha vai ser nada mais nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos Galera, sim, teve as pessoas que me perguntaram se ia ter cantinho dos inscritos nessa série E é óbvio que vai ter E eu já vou explicar Pra você aparecer no cantinho dos inscritos é bem simples Basta você ser membro aqui no canal Qualquer tipo de membro você já entra no cantinho dos inscritos Ou também você me seguir no Instagram que está aparecendo aí na tela E me mandar um desenho sobre a série Se vocês me mandar um desenho de Dragon Ball Vocês vão estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos Então é isso E o nosso objetivo foi concluído E agora o objetivo que falta é evoluir o meu modo Esse meu modo de Madin só dá força 2 Ou seja, ele é um modo muito fraco Então eu tenho que pegar minha espada de 11 de dano E vou tentar farmar algum mob que dá aqui maligno E se eu não me engano Esses Madins aqui que são Madins normais Ele dropa aqui maligno Tá, eu quero ver isso agora Será que eu consigo derrotar o Madin normal? Cara, eu acho que eu consigo derrotar o Madin normal Mas ele quase me derrota Ah, eu não posso tomar mais um tapa Ah, boa! Derrotei o Madin normal E ele dropa sim energia negativa E também dropa essa energia Agora o que eu preciso fazer é conseguir Super Ki Super Ki, quem dropa são esses Saiyajins aqui Que tá na minha casa Eu vou tentar encontrar algum Saiyajin de roupa azul Pra derrotar eles Porque Saiyajins de roupa azul são Saiyajins de classe alta E o Saiyajin de classe alta dropa o Ultra Ki Na real, o Ultra Ki não O Super Ki, né? E pelo que eu vi, caiu um Saiyajin aqui Uh, ele entrou no... Nossa, já era Na boquê... Não, ele saiu Eu achei que ele ia ficar preso pra sempre Ai, não, agora quem tá na boqueta sou eu, galera Sai daqui, Saiyajin Eu tô quase derrotando ele Isso, fica aí em cima, fica aí em cima Ah, cara, não deu certo Aí eu vou ter que reequipar meu modo e voltar lá O bom que ele tá quase sendo derrotado Tá, agora eu tenho que lembrar onde aquele Saiyajin caiu, cara E eu não lembro Mas eu acho que foi por aqui Uh, tem um aqui Ah, tem um aqui Eu vou conseguir derrotar mais um Saiyajin de classe alta, né? Mais um não Primeiro Saiyajin de classe alta Mas, beleza Vamos tentar, então, derrotar esse Saiyajin Porque ele vai me dropar o Super Key E boa Consegui aqui alguns Super Keys Consegui 9 Eu acho que com 9 eu já consigo evoluir o meu modo Não, eu vou precisar de muitos, galera Eu vou precisar de muitos Super Keys Pra evoluir o meu modo Eu vou precisar de 81 Super Keys Ou seja, vários packs Derrotei mais um E eu consigo mais do que 8 A cada Saiyajin que eu derroto Então eu vou sair derrotando algum desses Saiyajins Só pra ver se eu vou conseguir mesmo Evoluir o meu novo modo Prontinho, rapaziada Consegui o total de 1 pack e 57 de Super Key Agora vamos ver se eu consigo evoluir o meu modo Pra fazer o meu modo Eu preciso de Key Maligno E esse Key Maligno Se faz com esse Key aqui Em energia negativa Eu acho que eu vou conseguir fazer Eita, galera Não consegui fazer Tá faltando mais algumas energias malignas Mas eu tenho algumas aqui Então eu vou fazer mais Key Maligno E agora eu faço a primeira evolução do meu modo E desse jeito Eu sou o Madin Maligno Mas o objetivo foi concluído E o nosso próximo objetivo É o objetivo de você deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Então se você ainda não deixou o seu like Deixa o like E também se inscreve-se no canal E não esqueça de comentar O que você tá achando do vídeo Porque isso me ajuda bastante Então, bom Ajude a engajar o vídeo Que desse jeito o YouTube vai estar me ajudando também Vamos parar de enrolação E vamos ver a nossa próxima evolução Se eu escrever Madin A minha próxima evolução É o Super Madin E eu preciso só de Ultra Key Cara, talvez eu consiga esses Ultra Keys Não é tão difícil Pra conseguir esses Ultra Keys Eu preciso derrotar apenas um Boss E os Bosses É, vou aproveitar Eu vou derrotar esse aqui Que já tá aqui E ele vai me dropar esse aqui Que é bom também Olha, agora eu derroto bem mais rápido Rapaziada E já derrotei aqui Boa E os Bosses de Namek São os Bosses que não são tão fortes Então talvez eu possa derrotar Um Boss de Namek E conseguir essa energia Bom, é isso que eu vou fazer Já vou aproveitar Que eu tô aqui no Planeta Namek E vou atrás de algum Boss de Namek E aqui na frente Eu tô vendo um Boss de Namek Olha o tamanho desse bicho Cara, ele é muito grande Vamos ver se eu consigo lutar contra ele E meu Deus Nossa Senhora Papai do céu Ai, será que assim dá? Assim dá Ele não chega em mim Não, ele tá chegando Tá, vou ter que ficar batendo muito Desse jeito aqui Que ele não chega em mim Só vai demorar um pouquinho Pra eu conseguir derrotar esse Boss Mas dá, né? Se ele não chegar em mim É o que importa Eu não posso deixar ele chegar em mim Vou só ficar batendo aqui Infinitamente O problema é se o meu modo acabar, galera Porque eu tô pouquíssimo dano nesse bicho Nossa, cara Tenho certeza que quando derrotar ele Vai tá quase de noite Ou já vai estar de noite Rapaziada Tô quase conseguindo derrotar ele E boa Peguei seis outra aqui, galera Meu Deus Falta apenas dois Pra gente evoluir o nosso modo Mas como eu tenho dezesseis aqui Mais dois Super Kill eu consigo Porque nove mais nove é dezoito É... Eu acho que tá certo Tá matemática Então eu vou voltar pra minha casa Pra tá conseguindo fazer os Crafts Até porque eu acho que lá é o lugar mais seguro E o melhor lugar que eu posso ficar Até porque é a minha casa Tá, vou pegar essa energia aí Transformar aqui Eu acho que vai demorar muito, galera Meu Deus Eu acho que vai demorar demais, cara Mas, né? Opa Eu tenho alguns aqui Beleza, perfeito Vamos pegar aqui E fazer esse Ki E transformar no Super Ki Boa, peguei Ih, galera Falta um Ah, não, não faltou não Tá aqui Transformei em Super Ki Coloco aqui o meu modo E rodeio com Super Ki, galera E consegui fazer o Super Madin E o Super Madin tem força 6 Ou seja, é um modo muito forte já Ih, tem um Madin me espionando Esse Madin sumiu Nossa, galera Agora eu fiquei maluco da cabeça Então tá, né? Eu acho que eu tô ficando doido Mas se vocês viram isso daí também Comenta, tá? Até porque eu não sei se eu tô ficando doido Mas vamos ver qual é a próxima evolução de Madin E pra fazer o Madin total Falta mais 9 Outra Ki Porém, agora como eu tô forte Eu já quero testar a força desse Madin Então vou até fazer o modo história Porque um dos meus objetivos É conseguir derrotar o Cell Sim, se eu conseguir derrotar o Cell Sendo o Madin Eu já vou estar provando a minha força Então vamos colocar aqui Oh, já tô no Rei Cold Nossa, e o Rei Cold Não vai nem clicar Cara, eu vou bater na mão Porque eu sou um guerreiro de Dragon Ball É, mas se bem que eu sou o Madin, né, cara Então o Madin tem que ser na espadada mesmo Toma, Rei Cold Cara, o Rei Cold Até que tira bastante dano de mim Nossa, tira muito Rei Cold Porque você derrotou o Villard Nossa, que carotário Ele também me dropou Super Q Mas que carotário, galera Ele derrotou o Villard, mano Nossa, por isso que eu não gosto dele A próxima missão é contra o Android 19, galera Eu sempre achei esse Android muito engraçado Ih, muito forte É, aqui ele tá forte, galera Eu acho que o modo história Eu não consigo derrotar o Cell Com esse meu nível de força Não, galera Eu teria que evoluir mais um meu modo Ih, peguei coisas de Android Deixa eu só reequipar aqui o meu modo E vamos ver a próxima missão Que provavelmente é contra o Dr. Gero Opa, contra o Dr. Gero O Android número 20 Se eu não me engano Eu acho que é Dr. Gero, galera Se eu errei o nome aí Me perdoem, fãs de Dragon Ball Mas eu acho que depois dessa missão Eu já não consigo fazer, galera Até porque Quando eles me acertam Eu tomo muito dano O que tá me salvando É a regeneração do Madin Então, tipo, o Madin é muito bom Pela regeneração E prontinho Consegui mais 28 Super Keys Porém, esse Super Keys Não é tão necessário, galera Então, talvez eu tenha que derrotar Um bom Saiyajin Que é o que tem o melhor drop Aqui na frente tem mais um Saiyajin De classe alta Ele tá querendo fugir de mim Mas eu já vou derrotar ele Porque ninguém foge de um Madin, cara Ninguém foge Boa, mais um derrotado Peraí, 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 peraí Vixe, tropa Olha o que apareceu aqui Nossa Eu não dou nada de dano, galera Meu Deus do céu Olha o dano que eu dou nele Tipo, dá pra derrotar Dá pra derrotar Porque, tipo, ele ficou bugado aqui no bloco E ali na frente também apareceu um boss de Madin Não, mas com certeza eu não vou conseguir derrotar um boss de Madin Se eu já derrotar esse Saiyajin Sorte porque tá bugado Imagina eu derrotar o de Saiyajin e o de Madin Tá, isso seria praticamente impossível Mas eu vou derrotar esse boss aqui de Saiyajin Olha, rapaziada Ele saiu dali Mas boa Consegui derrotar ele Ele dropou muita coisa E, meu Deus Olha quanto Super Key E, nossa 38 Ultra Key, galera Nossa senhora Mano Do fundo do meu coração Eu não tinha ideia que ele dropava tudo isso de Ultra Key, cara Meu Deus Eu já vou aproveitar aqui E vou ver se eu consigo evoluir o meu modo Provavelmente sim Vamos ver aqui qual é a evolução do meu modo Aí, ó Madin Total Boa, Madin Total E o próximo seria o Puro Meu Deus do céu E eu já consigo fazer 6 desse Key Nossa, galera Talvez eu consiga até fazer... Mentira Mentira Ah, mentira Ah, mentira Calma aí Antes eu quero ver Com o Madin Total Eu já ganho força 8 Ou seja, eu já tô muito poderoso Será que com o Madin Total Eu já consigo enfrentar aquele Boss Madin? Cara, se eu conseguir vai ser incrível Aí, com toda certeza Eu acho que com uma próxima transformação Eu derroto o céu Mas bora ver Porque o Boss Madin tá aqui na frente, cara Mas eu acho bem difícil eu conseguir derrotar ele com esse modo, hein Ah, ele toma pouco dano Ele pouca... Nossa, ele toma pouco dano, galera Talvez dê pra derrotar Mas é difícil Não, acho que não dá, não Não dá Ai, não dá Ele é muito forte Não dá, galera Nossa senhora Tá, já tive a prova que com esse modo aqui Eu não consigo derrotar um Boss Madin Então talvez eu não ia conseguir derrotar o céu também Cara, mas eu tenho sorte, né Até porque eu só vim aqui na Crafting Table E evoluiu o meu modo pro próximo estágio Que é o Madin puro Que eu acho que provavelmente é o Kid Buu Que é a purificação É ele mesmo, ó Tenho força 9 Cara, com força 9 Com certeza eu vou conseguir tá derrotando aquele Boss Madin E possivelmente eu vou estar conseguindo derrotar o céu Que é o meu objetivo final Porque derrotando o céu Eu vou tá zerando mais uma saga de Dragon Ball Z Então vamos lá Vamos tentar derrotar aqui esse Madin E no caso agora eu tô bem mais dano nele Nossa, olha isso Ele toma um dano muito razoável E a minha regen dá uma salvada nervosa Ainda mais se eu ficar girando aqui em volta desse Boss Nossa, mas com certeza esse Boss aqui Ele dá mais dano do que o Sayajin, cara Eu acho que ele tem menos vida do que o Sayajin Mas ele dá muito mais dano no ataque Beleza, eu tô quase derrotando aqui E boa Meu Deus, olha o drop disso Cara, eu consegui muita coisa, velho Olha isso Já a energia é maligna Nossa, que GG, mano Eu lucrei muito com isso Agora eu tô praticamente rico E eu já sei o lugar perfeito pra gente estar lutando contra o céu Prontinho, galera Céu Arena Sim Esse vai ser o lugar que eu vou tá desafiando O nosso Boss de hoje Que no caso é o Céu Arena Não, né? Não é o Céu Arena Eu vou desafiar o céu Meu Deus, eu tô burro Mas beleza Minha próxima missão é contra o Android número 17 E o Android número 17 Contra o Kid Bull É óbvio que ele nem clica, cara Tudo bem que ele é bem bonito Lindo e gostoso, né? Mas infelizmente Eu vou ter que derrotar ele Então ele é? Eu acho que acabei falando coisas demais Lá ele, boy E agora provavelmente é 18 É isso aí mesmo, galera Vamos enfrentar o número 18 Porque depois de enfrentar o número 18 Vai tá aparecendo o céu Eu tenho certeza disso E tá bem fraco derrotar esses Androids Eu quero logo um Android à minha altura, né, cara? Boa À minha altura não, né? Porque se fogo tá contra alguém da minha altura Seria o Céu Júnior Olha o meu tamanho Ah, mas eu vou parar de brincadeira E vamos ver aqui Boa Céu imperfeito Tá, ele não tem nada de vida Mas já dá um dano Já dá um dano legal, galera Já dá um dano maroto O que salva o Madinha É essa regeneração, cara É muito roubada a regeneração Porque eu fico, tipo, algum segundo Sem tomar tapa Derrotei ele E vamos lá Qual é esse céu? Meu Deus do céu Eu não sei qual é esse céu, galera Ai, mas ele tira uma hotbar por tapa Eu não tô vendo a vida dele Beleza, vamos tentar derrotar o céu Nossa senhora Ele tem muita vida Ele tem muita vida Que isso? Olha o tanto que eu tô batendo nesse céu Boa Derrotei Só porque eu falei, cara Será que esse foi o último céu? Cara, não sei Vamos ver aqui É, não Céu perfeito Nossa, agora é o homem, galera Agora é totalmente o homem Olha isso daqui Tá, chegou a hora, né De chegar no nosso objetivo final Que é lutar e derrotar o céu perfeito Meu Deus Espero que eu seja capaz Deixa eu ver Tempo de modo, tá Cinco minutos Tá Eu consigo ver a vida dele Eu dou bastante dano E tomo também, tá ligado O bom Mano, o Semadinha é muito roubado, galera Olha o nível de regeneração Dessa raça miserável, cara Eu tô regenerando Ele bate e eu regenero Já era Derrotado E eu acho que acabou com tudo Céu super perfeito Tá, vamos ver esse daqui Nossa senhora Esse daqui já bate mais firme, tá, galera Já bate mais firme, mas do mesmo jeito Eu acho que ele vai ser derrotado Vamos lá E... Nossa senhora Ele dá um dano legal Boa que eu tenho regeneração E derrotei o céu Eu acho que eu direi a saga céu, né, galera Até porque eu saí de um noob Eu era um Madin noob E virei pro Nossa senhora, mano Nossa Foi muito bom, cara Que raça roubada Eu queria muito estar experimentando essa raça E foi a melhor experiência que eu tive Sobreviver todos esses dias como Madin Agora eu posso falar pra vocês Que eu me tornei um Madin perfeito Limitares de todos É a Celeste Então Paty Me 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 Me